Procura outra vez. Diz se o sujeito tiver aí, a gente vai encontrar. Nós estamos querendo saber do Vicente. Não sei de nada, não, Silva. E o garoto? Foi pra escola. Já disse que eu não sei de nada. Vá com calma, doutor. Dona. Eu não sou da polícia. Será que a gente pode conversar? O marido. Ele não fez nada do que essa gente está falando. Mas nesse país é assim mesmo. É pobre e já é culpado. Ele assaltou uma loja, matou duas pessoas. Fez o meu amigo de repente. Eu estava lá, eu vi tudo. Ele vai ter que pagar. Mas eu não digo nada pro delegado. Só vou procurar o Vicente. Vou explicar pra ele. Vou convencer. Sei lá. Eu só sei que eu tenho que fazer alguma coisa. Ele agora entrou na igreja da cidade. Ele está com a arma. E ameaçando um bando de senhoras do coral. Não sei o que que deu na cabeça do Vicente. Só pode ser o desespero de ficar sem emprego. Vocês estão passando necessidade. A gente vai levando, seu Bino. Eu lavo e passo roupa pra fora. Mas só com o que eu ganho não dá. Desculpe, Daninez. Mas nada disso justifica a besteira que ele fez e continua fazendo. O Vicente sempre foi cabeça quente. Uma vez um cara acusou ele de roubar e eles brigaram. O Vicente quase matou o homem na briga. Mas ele tinha razão. Mesmo assim ele foi preso. Mas... Mas de lá pra cá ele tinha se emendado. Estava vivendo a vida direitinho. Por causa do filho. Ele gosta muito do menino. O Vicente quase matou o homem na briga. 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 Obrigado.